Olá, meu amigo e minha amiga! Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje nesse formato itinerante, uma vez que eu não consegui chegar no meu local tradicional para bater um papo com vocês, mas como sempre eu faço, domingo é sempre um dia de resenha da gente analisar o que acontecia ao longo da semana e também trazer algumas curiosidades e é o que eu farei nesse momento aqui, porque tem uma situação, no mínimo, muito curiosa que vai criar alguns embaraços aí para essa gente da extrema-direita aqui em nosso país. Bom, antes de conversar com vocês, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhece, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos, que você vai ver um ambiente completamente diferente. Se você gostar, compartilhe, recomende, não esqueça de dar seu joinha, seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, está tendo um barulho externo aqui, mas eu acho que dá para a gente, para transmitir para vocês aqui algumas questões muito importantes. Bom, em primeiro lugar, quando a gente analisa o que está acontecendo hoje no Brasil, no ambiente da política, a imagem que me vem à cabeça é aquela que a gente vê em muitos filmes que retratam, por exemplo, a guerra entre gangues por disputa de território. Isso ainda acontece em vários lugares do Brasil, inclusive, envolvendo aí grupos paramilitares, milícias, grupos de traficantes, jogo do bicho e outras atividades ilícitas de um modo geral. E sempre isso aconteceu no mundo. Todas as vezes que você tem uma sociedade que estabelece uma série de parâmetros comportamentais, muitos grupos não se adequam àquilo. Muitos grupos, inclusive, vislumbram a possibilidade de ganhar um dinheiro muito mais elevado, muito mais, uma maior monta, do que operando dentro da legalidade. Hoje, o que nós temos no campo da política aqui no Brasil? Se a gente fosse jogar para Chicago, a gente veria ali disputas por territórios políticos. É o que está acontecendo hoje no Brasil, com uma situação muito curiosa envolvendo a extrema direita aqui no nosso país. Isso porque eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria que foi publicada no dia 17 de agosto, no canal, aqui no blog, que fala de política, e que não teve muita repercussão, mas que eu acho que, para o bolsonarismo, se essa imagem chegar, não será uma coisa nada agradável para eles. A imagem e a matéria é essa aqui. O título é Renovei minha confiança na democracia. Quem é que pode ter dito isso, hein? É no dia 17 de agosto de 2022, quando o Brasil já estava passando por uma série de turbulências. Renovei minha confiança na democracia, afirma Marçal na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes. Vejam aqui a matéria. Vou ajudar para vocês verem aqui. Aqui está o título e aqui, mais embaixo, vocês podem ver o senhor Marçal e o ministro Alexandre de Moraes. Tem outras fotos aqui nas redes também, mostrando essa respeitabilidade que o então Marçal, que foi candidato à presidência da República, demonstrava ao ministro Alexandre de Moraes. E como é que vai ficar agora para o dia 7 de setembro? Dia que o bolsonarismo está montando mais uma atividade golpista contra o ministro Alexandre de Moraes e, por consequência, todos os atos que foram realizados foram comandados por ele no enfrentamento às insanidades, aos ataques da democracia, à democracia que foram feitos por esse universo cão, né? Então, isso vai fazer com que muito bolsonarista fique com certo desespero ao ver que uma figura que está crescendo tanto no ambiente da extrema-direita é uma figura com quem eles não podem contar para a sua trama golpista, visando, inclusive, a neutralização de tudo aquilo que foi apurado, que foi investigado e que está em vias de ter um processamento agora, de uma forma mais definitiva, em relação a todas essas pessoas da Orcrim. O que é disso que se trata? Essas pessoas, quando querem destruir o ministro Alexandre de Moraes, querem destruir toda uma estrutura jurídica, uma estrutura investigativa, uma estrutura ali envolta numa série de inquéritos que vai levar essa gente toda para a cadeia. Tendo uma pessoa da direita ou da extrema-direita, como Marçal, que está tirando o corpo fora, que não vai participar dessa manifestação, Aliás, essa gente imagina que essa manifestação, ela funcione também como um elemento eleitoral adicional para colocar muitas pessoas ali, como se fossem fiéis ao bolsonarismo, numa posição de proeminência eleitoral, do tipo, olha, vocês estão vendo? Nós aqui somos raiz, bolsonaristas raiz ou raízes, e nós estamos aqui para mostrar que nós estamos juntos com o mito para destruir, para derrubar o ministro Alexandre de Moraes. E, nesse particular, o Pablo Marçal não estará. E aí, gente, uma questão também que remete a gente a algumas indagações no meio desse processo, é com o propósito de alguém que funciona como um outsider, alguém que está vindo de fora do universo da política, para ter uma posição política importante. Se você observar, todo esse discurso de figuras que se colocam ante o sistema, na verdade, eles são a coluna vertebral do sistema. Porque, uma vez no poder, eles simplesmente amplificam o poder econômico que os grupos econômicos já possuem, e amplia também o poder político desses mesmos grupos. Vídeo que acontece agora na Argentina, não precisa ir muito longe, não, se a gente não quiser falar de Bolsonaro, que colocou aqui, junto com o governo dele, a pior espécie de representantes de segmentos políticos e econômicos aqui em nosso país. Bolsonaro era antissistema, mas aí colocou o que de pior existe no grupamento religioso, dentro ou próximo do governo. Ele dizia que era contra o sistema, mas botou o representante dos banqueiros do mercado internacional de abutres financeiros, que era o Paulo Guedes. E por aí vai. Pegou o que de pior existia dentro das forças armadas e colocou numa série de cargos, dobrando vencimentos, dando uma série de benefícios, uma série de penduricalhos. E em todos os grupos que ele pôde ter uma proximidade, foi feito esse tipo de colocação desses grupos dentro do governo. Sem falar na blindagem midiática que ele sofreu, que também representa os grandes grupos econômicos. As disputas ou as rixas que eram detectadas entre matérias jornalísticas e o clã Bolsonaro e a figura do delegio, eram situações absolutamente superficiais. Eram críticas que eram feitas aos filhos do Bolsonaro, crimes que eram revelados dos filhos de Bolsonaro, mas que não tinham condão, não tinham a condição jurídica de tirar o Bolsonaro do poder por conta dos filhos. Em relação a ele, ele poderia ter saído pelos crimes que ele cometeu contra o nosso país, contra o povo brasileiro, na pandemia. Mas os grandes grupos econômicos nunca vinculavam a figura do Bolsonaro ao que estava acontecendo. Você que é uma pessoa esclarecida, que está aqui no nosso portal, você sabia que existia uma relação de causa e efeito entre a omissão e as ações daquela figura do inelegível e o que estava acontecendo aqui no Brasil. Mas as pessoas que seguem o Bolsonaro por serem pessoas que são conservadoras, pessoas despolitizadas, pessoas ressentidas, pessoas muito revoltadas com a estrutura política que elas sempre observaram, essas pessoas, elas hoje, apesar de ter essa proximidade com a ideia, com a figura do Bolsonaro, elas estão dispostas a irem com qualquer outro tipo de aventureiro que se apresente como mais capaz, como mais competente, como mais destemido a realizar uma série de enfrentamentos que o Bolsonaro não teve condição de enfrentar. Isso tudo explica o que aconteceu aqui no Brasil e nos aponta mais uma vez para essa grande interrogação. É uma figura como essa, conseguindo chegar até um poder mais elevado, ele vai mudar alguma coisa na estrutura da sociedade brasileira? Evidentemente que não. Vai mudar para piorar a situação das pessoas, como aconteceu em todas as partes do mundo onde esses aventureiros chegam até o poder. Bom, o dado aí curioso no meio dessa história toda é que o bolsonarismo perde o protagonismo e eles todos passam a ficurar como pessoas a reboque da figura de uma criatura que está emergindo agora e com muita força parece que vai, nessa briga de gangues, levar a melhor. Porque parece que tem estudado com muito mais profundidade alguns fenômenos que acontecem na sociedade brasileira, em outras sociedades também, e está disposto ali não mais ser uma espécie de criatura que nasceu à sombra de uma criatura tão desqualificada quanto o inelegível, mas está agora disposto a comandar essa gangue, ou pelo menos uma gangue da extrema-direita aqui no nosso país. Gente, era a reflexão da tarde que eu queria compartilhar com vocês, espero que o som aqui não tenha atrapalhado muito e a gente volta no nosso próximo portal. Um grande abraço, tchau!